Eu sei, só... Não queria estragar... O Natal dos Menores. Está ótimo, mãe. Obrigado. Mas pega leve. A Sarah comprou um monte de biscoitos... Na loja. É o Roger. Você disse que não ia trabalhar no Natal. Eu disse que não ia viajar no Natal. Mas eu posso atender o telefone, não posso? Oi, Roger. E aí? Espera, pessoal. A gente ainda vai assistir o Natal do Charlie Brown e embrulhar os presentes, igual todos os anos, né? Depois da sua gracinha, você pode embrulhar sozinho e... Rápido. Seus primos já vão chegar. Fala, Roger. É, está rolando um drama de Natal aqui. Betty, vim me ajudar. Espera, mãe. A gente não vai ver Charlie Brown? Não, bist tu fertig damit? Eu comecei, mas... Eu não sei o que pedi esse ano. Por quê? Eles são a nossa família, Betty. Eles são só um dia. Eu não vou desistir o meu quarto com aquelas meninas que fazem de fim, Betty. Eu acho que eles vão nos enfalhar. Você sabe disso? Ano passado, eu achei cocô no meu lençol, mãe. Cocô humano. Pela última vez, foi a cachorra dela. É por isso que algumas pessoas não deviam ter filhos. Palavras suas, mamãe, não minhas. Eu nunca disse isso. Eu disse que devia ter uma prova antes de poder ter filhos. Um... Um... Obrigado, homem. Homem! Você ainda acredita no Papai Noel? Claro. Mas eu acho que o Nikolaus é também o que você faz com ele. Como assim? A ele acredita, a ele acredita no cérebro de Natal. A ele acredita no cérebro e no cérebro. Mas eu acredito que na noite, antes da noite. Meus primos não são as crianças mais inteligentes do mundo, então está todo mundo meio nervoso. Sua mãe está tomando remédio para ansiedade. Um atrás do outro. A gente vai fazer uma árvore de origami ou alguma besteira do tipo. Dá muito trabalho para a nossa família parecer mais legal do que é, entende? Eu até gosto de árvores de Natal. Mas gosto bem mais da minha ideia. Muito tentadora. Mas acho que estou presa em casa. Fala sério, as pessoas já fugiram de Alcatraz e eu só moro a quatro quarteirões de você. O que foi? Algum problema? Vários. Dos dois anos. Que droga! Ah! Minha casa não é foda. Nossa, eu acho que fiquei muito feliz! Está bom! É Natal, é Natal. É Natal! Ah, é Natal! É Natal! Feliz Natal! É, Marana, Feliz Natal! Tô tão feliz de vocês terem conseguido chegar. Você me faz ideia. Um monte de acidente na estrada e o rádio que não tocava nenhuma coisa boa por seis horas. A gente traz uma coisinha pra você lembrar do gosto de casa. Puxa, obrigada. Parece bom. Uau. Vai, linda. Sai da frente, sai da frente. Não queria consistir na minha torta. Espera aí, eu ajudo. Tudo bem. Obrigado. Vocês deram folga pro Mordom, né? Não, tudo bem. A gente trouxe a Rose. Vocês não têm gato, tem? Tudo bem, não tem problema, né? Feliz Natal, meninas. Podem entrar. Vocês estão lindas com a jaqueta combinando. Elas estão mal humoradas.